E aí porcada, beleza? Webporco chegando na área, tamo junto! Putz a vida hein velho! 4x2 no sufoco? Foi! Putz, Libertadores é assim né? Libertadores é outro torneio, outra pegada né velho? 2x0 pro Barcelona com o Palmeiras pressionando, o Palmeiras chutando na trave Palmeiras perdendo gols inacreditáveis, 2x0 o Barcelona no primeiro tempo Aí o secador já falou, puta me dei bem né? Me dei bem, tô secando, Palmeiras perdendo 5 minutos no segundo tempo, foi lá Gustavo Gomes, foi lá e já fez 2x1 Diminuindo a vantagem do time equatoriano, depois Piqueires, o nome do jogo, empatou Arturo a virada e depois ele, o menino Hendrik, pô eu não coloco o Hendrik, o Hendrik é novo O Hendrik não sabe recompor, foi lá e castigou, inseriu o Verdão Fazendo 4x2 é isso aí, da hora hein velho! Que jogo! Palmeiras agora vai jogar a liderança contra o Bolívar dentro de casa Então tem tudo pra fazer, tem 2 gols a menos né? Então o Palmeiras precisa da vitória pra ser o primeiro do grupo Então, vamos lá, mais um pouquinho de emoções lá, Libertadores É, e tem gente que tá eliminada, meu Deus! Tá eliminada, meu Deus! Senta e chora meu amigo, senta e chora! Que Palmeiras mano, é isso aí! 4x2, vamos que vamos agora, Domingão tem o jogo contra o São Paulo, clássico Onde vai se repetir na Copa do Brasil, hein velho? Mas vamos que vamos Palmeiras sempre porcada, tamo junto Webporco, valeu! É nóis! Onde vai se repetir na Copa do Brasil, né? Onde vai se repetir na Copa do Brasil, né?